Você quer acabar com a gordura localizada, definir o corpo todo e conquistar um condicionamento físico de daniveja? Então descubra o poder do 8W Fit! Isto! Boa! Muito bem, muito bem! Viu que você deu conta? Viu como foi pesado? Você conseguiu! Um programa online de 60 dias que vai fazer seu corpo evoluir como nunca, dia após dia, a cada novo exercício. Você sentirá nas primeiras semanas como esse programa inovador fará seu corpo queimar gordura, ganhar massa magra e definição com aulas de apenas 12 minutos por dia. Mas esse estímulo, só com o nosso peso corporal, é muito legal também. Está até bem dolorido dos treinos. Estou com o braço dele, eu achei que não ia ficar. O 8W Fit é um método exclusivo desenvolvido pelo super treinador da queima diária, Vitor Arduini. Com 10 anos de experiência em fitness, Vitor é especialista em treinamento físico de alta intensidade e um dos melhores atletas de cross training do país. O segredo do 8W Fit e o motivo dele queimar tanta caloria está no exclusivo método on e off. Nenhuma aula é igual a outra, com exercícios dos mais diferentes, seja por variação de tempo ou por tipo. Isso mantém seu músculo confuso, tentando se adaptar a esses estímulos e dessa forma os resultados vêm muito mais rápidos do que em exercícios convencionais. É desafio, intensidade e resultado. E graças a esse método é que você vai finalmente perder peso e medidas, ganhar massa magra e ver seu corpo todo definido de verdade. E tudo isso sem academia, equipamentos ou pesos. Você pode fazer a aula de onde você quiser. Academias, pesos, dietas malucas, esquece tudo isso. O que você precisa para evoluir é intensidade. E no meu programa isso tem de sobra. Eu fiquei um pouco receosa, fiquei com medo de não dar conta, né? Mas assim, me surpreendi. O Vitor eu achei super legal, ele é super dinâmico, ele fala super bem, tem uma metodologia boa. E achei super criativo os treinos, porque não é aquela coisa monótona, aquela coisa repetitiva. Então isso acaba sendo mais motivante ainda, porque você já fica doido para ver a próxima aula, para ver como que vai ser. O 8W Fit não é simplesmente um programa de exercícios em casa. Você vai ver a evolução semana a semana e isso vai te motivar a seguir. A se desafiar, a manter a intensidade no máximo, porque está vendo, está sentindo resultados. E se você está preocupada com essa intensidade, não precisa. Todas as aulas tem uma pessoa fazendo versões mais leves de todos os exercícios, para que você consiga ir evoluindo aula após aula, até acompanhar o meu ritmo e sentir os benefícios do treino. Foi, agachou. Isso, voltou. Esquerda. Aí. Isso, para a direita. Isso, mais rápido, mais rápido. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido. Isso. Se tiver difícil, não tem problema. Segue aqui a Roberta que está fazendo adaptado. O importante é não parar. Vamos lá. Isso. E na hora do treino também eu senti. Eu estou pegando, mesmo sendo móvel. Eu achei que só avançar aqui ia fazer sentir esse efeito. Você vai se sentir outra pessoa. Vai perceber as mudanças do seu corpo ao se olhar no espelho, ao escolher suas roupas. Seu corpo vai perder gordura e ganhar massa magra. E você vai sentir cada vez mais disposição e força. Vamos lá. Saltou. Isso. Está acabando, hein? 3, 2, 1. Isso. Acabou. Boa. Agora que você viu como esse programa é poderoso e eficiente, pode pensar que vai ter que pagar caro por ele. Quem sabe 200 ou 300 reais por mês. Mas não. O seu investimento para ter acesso a toda a metodologia do 8W Fit, para poder fazer na sua casa, com apenas 12 minutos por dia, e conseguir finalmente alcançar o resultado que deseja, é de apenas 12 vezes de R$ 29,90. Isso é menos de R$ 1,00 por dia, para você ter a solução que precisa para praticar uma atividade física, se manter saudável e, finalmente, conquistar o corpo que deseja. E ainda, se inscrevendo hoje no 8W Fit, você terá acesso completo, sem nenhum custo adicional, à Queima Diária, que é a maior plataforma online do Brasil dedicada à saúde e ao bem-estar. É como se fosse o Netflix do fitness, com programas específicos para barriga, ganho de massa magra, definição muscular, exercício localizado, emagrecimento, aulas para a família toda, dança, pilates, HIIT. Ufa! É programa para tudo e todo mês tem novidade. Inclusive, tem programas de nutrição completos, simples, tudo bem fácil de fazer, porque as receitas vêm em vídeo, com ingredientes que você encontra em qualquer lugar. Tem tudo o que você precisa para alcançar o seu objetivo, sem se frustrar ou ficar sofrendo, perdendo tempo e dinheiro. E para te mostrar que você não vai mesmo perder tempo e nem dinheiro, você terá uma garantia especial de 30 dias para poder experimentar tudo do jeito que quiser. Você vai se inscrever agora e, se não curtir, é só enviar um e-mail dentro desse prazo para ter seu dinheiro de volta sem burocracia. E acredite, você vai gostar do 8W Fit, se motivar, se desafiar e como consequência disso, vai ter o resultado que tanto deseja, mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Vem na frente, agacha e joga. Isso, agora não tem desculpa, né? Então bora, vamos lá, agacha e joga. Vamos lá, de novo, para trás. Quer resultado de verdade? Então inscreva-se agora no 8W Fit.